Começamos agora, Aedas, no ar! Ei, gente! Um salve a todos e todas que estão nos escutando. Eu sou Joana Tavares e começamos agora mais uma edição do programa Aedas, no ar! Uma produção da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, Aedas. Abrimos o programa de hoje com a música Viola Cósmica, de Pereira da Viola. Em toda a última quinta-feira de cada mês, nosso programa traz informações sobre as regiões atingidas pelo desastre sociotecnológico do rompimento da barragem B1 no Córrego do Feijão e também sobre a atuação da Assessoria Técnica Independente nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paralpelo. No programa de hoje, falaremos sobre a primeira etapa de consulta às pessoas atingidas sobre os critérios para o programa de transferência de renda, que substituirá o atual pagamento emergencial. Você também vai conferir informações sobre os danos causados ao patrimônio histórico da comunidade Ponte das Almorremas, em Brumadinho. A CNBB, a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, Renser, e atingidos entram com o pedido de acesso ao Plano de Recuperação Socioambiental da Bacia do Paralpeba, construído pela mineradora Vale. E, para começar, voltamos a falar sobre os projetos elaborados pelas comunidades para fortalecimento das políticas e serviços públicos dos municípios atingidos pelo rompimento, que ganharam um novo prazo. A Viviane Freitas, da equipe de mobilização da AEDAS, traz mais detalhes para a gente. Momento AEDAS Oi, pessoal. Aqui é Viviane, da equipe de mobilização da AEDAS. Hoje eu estou aqui para informar que o prazo para a apresentação de projetos foi adiado para o dia 5 de junho. E isso só foi possível após o envio de pedidos dos atingidos e atingidas e da assessoria técnica, que foram apresentados formalmente às instituições de justiça. Esses projetos são para o fortalecimento das políticas e serviços públicos para as cidades atingidas e são relacionados aos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial, aquele que foi fechado lá em fevereiro, entre a mineradora Vale, o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça. E nesse trabalho como assessoria técnica independente, AEDAS tem contribuído com as pessoas atingidas nesse processo de participação informada e submissão de projetos. Foram enviados 337 projetos para Brumadinho e 186 para as cidades da região 2, Betim, Igarapé, Joatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. Além dos projetos enviados pela assessoria técnica, também podem enviar projetos às próprias prefeituras, as pessoas também podem enviar projetos de modo individual ou coletivo, por meio de associações, cooperativas ou outras organizações representativas ou através de grupos informais, ou seja, em nome de comunidades, de grupos de mulheres, entre outros coletivos. As pessoas atingidas podem sugerir projetos e indicar prioridades das propostas através de uma consulta pública. Além disso, vão poder monitorar e acompanhar a implementação desses projetos. Quer saber como que faz para enviar um projeto? A AEDAS preparou um vídeo, um passo a passo e sistematizou as informações. Você pode conferir no nosso site www.aidasmg.org e não se esqueça que o prazo de envio é até 5 de junho. Um grande abraço e até a próxima! Obrigada, Viviane. A gente agradece sua participação. E para saber mais sobre os projetos para fortalecimento das políticas e serviços públicos elaborados pelas comunidades e a participação das famílias atingidas, ouça o nosso programa AEDAS no Ar de abril, a edição 40, em que a gente explica vários detalhes. Para acessar, busque pelo programa AEDAS no Ar nas plataformas YouTube, Spotify, Ancor, Google Podcast e outras. Outro programa de reparação socioeconômica, também resultado do acordo judicial assinado entre a Vale e o governo de Minas Gerais, é o programa de transferência de renda, o PTR, que substituirá o atual pagamento emergencial destinado às famílias atingidas pelo rompimento da barragem. O programa de transferência de renda terá duração de aproximadamente 4 anos. O valor total a ser destinado ao programa é de R$ 4,4 bilhões. As instituições de justiça estão no processo de definição dos critérios que determinarão quem terá direito a receber o pagamento e qual o valor a ser pago. Para falar mais sobre isso, recebemos agora em nosso programa a Clarissa Paz, que é coordenadora de mobilização da AEDAS e tem acompanhado as discussões em torno do programa de transferência de renda. Olá Clarissa, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi Joana, queria desde já agradecer o convite para a participação nessa edição da Rádio AEDAS e vamos lá para esse bate-papo. Clarissa, para começar, queria que você falasse para a gente o que já se sabe até o momento sobre esse programa de transferência de renda. Para responder essa pergunta, acho que é importante a gente repassar o que já foi discutido e construído sobre o programa de transferência de renda até agora. O programa de transferência de renda é um anexo que, dentro do acordo, não previa a participação dos atingidos em sua construção e foi através do diálogo das ATIs com as instituições de justiça que foi possível viabilizar a participação dos atingidos através do que foi chamado de consulta informada. A consulta informada que ocorreu foi relacionada aos critérios para o programa de transferência de renda. Nela foram apresentados os critérios que o comitê de comprometentes estavam pensando para a adoção para o programa e os atingidos deram suas respostas, suas opiniões sobre os critérios que estavam sendo apresentados. Posteriormente, em uma live, as assessorias técnicas junto com as instituições de justiça apresentaram o resultado da consulta, ou seja, o resultado predominante da bacia para cada pergunta realizada nos espaços consultivos e o resultado foi mais ou menos o seguinte, né? A ideia é que o passivo saia do valor do programa de transferência de renda, que são os 4,4 bilhões de reais, e que não deveria ser adotado recorte de renda e sim apenas o critério de territorialidade. Os familiares de vítimas fatais e zona quente deveriam receber o programa de transferência de renda e não deveria haver adoção de um processo de gradação para o programa de transferência de renda, ou seja, de diminuição do pagamento para que não houvesse um desligamento imediato das pessoas do programa. Na live, o promotor André Sperle, do Ministério Público de Minas Gerais, anunciou que existe uma expectativa de que esse programa dure 4 anos com um valor de meio salário mínimo, mantendo-se as proporcionalidades que já são adotadas para auxílio emergencial em relacionadas a crianças e adolescentes. Além disso, o André também falou que existe uma expectativa de que sejam adotados novos parâmetros para o critério de territorialidade, não devendo permanecer o critério de 1 quilômetro de distância do rio para o PEBA, devendo ser adotado um novo parâmetro, e deve ser adotado também um recorte de altíssima renda, que é o que o Comitê de Compromitentes chama de recorte moral. Seria um recorte para as rendas acima de 10 salários mínimos. Isso apesar da consulta ter demonstrado que a população atingida não gostaria que fosse aplicado recorte de renda algum. Do que a gente tem de definições e expectativas apontadas pelo próprio Comitê de Compromitentes, é isso. Mas, para além disso, a gente precisa de algumas definições, que são quais documentos vão ser colocados como comprobatórios para os critérios que vão ser adotados para o programa de transferência de renda. E a gente sabe que esse assunto é de grande interesse da população atingida, porque hoje, para o auxílio emergencial, grande parte das negativas acontecem por causa dos documentos comprobatórios. Outro ponto que precisa de definição pelo Comitê de Compromitentes seria a escolha da empresa que vai ser gestora, que vai operacionalizar o programa de transferência de renda. Então, o que a gente tem de conhecimento, de definição e expectativa até agora, é isso. Claríssima dúvida que a gente tem recebido bastante das pessoas que recebem o pagamento emergencial é se o auxílio mensal está garantido para todos enquanto não acontece essa transição definitiva para o PTR. Você poderia nos responder? O acordo prevê que, caso o programa de transferência de renda não seja implementado até o final de maio, o auxílio emergencial continuaria sendo pago pela Vale, porém, já com os recursos que estão destinados ao programa de transferência de renda. O que significa dizer que quem recebe o auxílio emergencial continuaria recebendo o auxílio emergencial. O que nós estamos esperando hoje é que o Comitê de Compromitentes oficialize uma postura, uma decisão acerca dessa possibilidade do programa de transferência de renda não ser implementado até o final de maio. Então, só para resumir, caso o programa não seja operacionalizado até o final de maio, com a contratação da empresa gestora, com a definição de seus critérios, das formas de comprovação desses critérios, o auxílio emergencial continuará sendo pago, porém, com os recursos do programa de transferência de renda. Claríssima, obrigada por explicar melhor esse tema que tem gerado tantas dúvidas. A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Joana. A gente segue no diálogo, na construção e defesa dos direitos dos atingidos nesse processo de reparação integral. Você está ouvindo Aedas Noar Desde o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a população atingida viu constantemente, não sem denunciar, seu patrimônio cultural, o direito ao esporte e a lazer, serem atacados e suprimidos. Exemplo disso é a questão que vem sendo enfrentada pela comunidade de Ponte das Almorremas em relação aos danos causados ao segmento do muro de pedras de junta seca, construído por pessoas escravizadas e também os danos à capela São Vicente de Paulo por causa da obra de reparação, novo sistema de captação e redução de água do rio Paralpeba da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Para contar para a gente sobre o que tem acontecido na comunidade, vamos ouvir o recado de uma moradora do bairro. Me manda um recado. Meu nome é Cléria Nogueira, sou residente em Brumadinho, tenho uma propriedade rural na comunidade Ponte das Almorremas, faço parte da comissão dos moradores da comunidade Ponte das Almorremas, juntamente com mais três integrantes, desde quando começou as obras de captação do rio Paralpeba após o rompimento da barragem da Vale em Corrego Feijão. A comunidade Ponte das Almorremas foi violada desde o dia que houve o rompimento da barragem e até atualmente, porque está sendo realizado obras na comunidade. Desde o início, a comunidade foi surpreendida com as obras desta doutora. Não houve comunicação prévia, houve desapropriação, houve situações que as pessoas foram surpreendidas porque não tivemos o que fazer, nem como se defender, porque foi através de um duplo dado pelo governador Zema. Então, era um termo de utilidade pública, na qual a comunidade Ponte das Almorremas foi sacrificada para beneficiar os moradores de Belo Horizonte. Diante dessas obras, já dentro de dois anos, a gente tem vivido situações muito difíceis dentro de Almorremas. Violação de direitos, a situação da Fazenda Fauna com barulho, o ir e vir na comunidade porque os veículos e os equipamentos dos impérios e dos moradores entrarem, o barulho, a poluição. Tivemos violações ambientais porque houve derrubada de árvores, secagem de nascentes, houve a destruição do muro histórico da comunidade perto da Capela São Vicente de Paulo, no qual a comunidade ficou afetada até na parte espiritual porque a igreja hoje não pode ser frequentada. O lazer, onde as pessoas faziam caminhada, pescavam, não pode porque é a área da obra. Então, mediante tudo isso, a questão dos trabalhadores, os agricultores, os pecuaristas, todo mundo afetado. E diante disso tudo, até hoje, dentro de dois anos, a comunidade Ponte das Almorremas, diante de toda violação de direito, eles não têm um amparo legal, porque existe um TAC pelo rompimento da barragem e não existe nenhum documento pelo fato das obras estarem dentro da comunidade. Então, com a chegada da assessoria, a gente colocando toda a situação para a EDAs, juntamente com demais moradores, através de reuniões, a EDA fez um levantamento de todas as violações de direito da comunidade, fez um trabalho brilhante, detalhado, sobre todas essas afetações na qual já citei. E nós estamos aí à espera de que seja feito pela Defensoria Pública, nós já temos feito diversas reuniões e estamos à espera de que seja feito um adendo ou qualquer outro documento que venha proteger a comunidade Ponte das Almorremas, seus moradores e citiantes, e também na questão da renda, porque o programa de renda tem que incluir as pessoas de Almorremas devido de tudo que a comunidade tem vivido. A EDAs, enquanto assessoria técnica independente das pessoas atingidas do município de Brunadinho, tem acompanhado essa questão junto à Comissão de Atingidos e Atingidas de Ponte das Almorremas, além da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Renser, que é a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, e da Coordenação de Metodologia Finalística da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a CAMF. A partir dessas discussões e sob demanda das famílias da comunidade, a assessoria elaborou um parecer que teve como objetivo fazer um diagnóstico a respeito desse impacto ao patrimônio cultural causado pela obra da doutora e sinalizar os vários desdobramentos na comunidade. Como principais sugestões de medidas urgentes e reparatórias, o parecer apontou que o prosseguimento das obras deve ocorrer após o diálogo com as comunidades atingidas e que deve ser garantido o direito à participação informada, à memória e o respeito e centralidade do sofrimento da vítima. O parecer registrando os danos ao patrimônio histórico de Ponte das Almorremas foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, Governo do Estado de Minas Gerais e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em fevereiro, a Comissão de Ecologia Integral e Mineração da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, a Renser, solicitaram em ofício encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente, ligado ao Governo do Estado de Minas Gerais, o acesso ao Plano de Recuperação Socioambiental da Bacia do Paralpeba, construído pela mineradora Vale S.A. O Plano de Recuperação Socioambiental foi construído pela Arcades, empresa multinacional contratada pela Vale, e tem participação do Governo do Estado de Minas Gerais, que deverá aprová-lo. Embora de relevante interesse público, o documento vem sendo construído sem participação das pessoas atingidas. Vamos ouvir agora um recado de Dom Vicente Ferreira, Bispo Referencial da Renser e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, que explica para a gente por que o acesso a esse documento é tão importante para as famílias atingidas. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí! Considerando que o acordo entre a Vale e o Governo do Estado de Minas Gerais sobre o crime cometido em Brumadinho, que matou 272 pessoas e destruiu toda a bacia do Paralpeba. Foi um acordo também sigiloso, sem participação real das comunidades. O plano de recuperação da bacia do Paralpeba, também mantido em sigilo, afasta ainda mais a possibilidade, afastava ainda mais a possibilidade da participação. Porque que plano é esse? Quem está fazendo esse plano? A partir de quê? E qual o processo de elaboração? O que consta realmente nesse plano de recuperação? Por isso a importância de termos acesso. Porque sem acesso já não tivemos acesso ao próprio acordo. Agora os planos chegam e a gente não tem, as comunidades não têm, não conhecem, não sabem de que se trata esse plano de recuperação da bacia do Paralpeba. Por isso o acesso a ele é fundamental, para que inclusive as comunidades se organizem e debatam a respeito. Esse direito à informação é um direito básico, porque sem ele os atingidos, mais uma vez, ficariam deixados de lado. Por isso que nós fizemos todo um caminho aqui de luta, protocolamos documentos, que nós exigimos, enquanto região episcopal, Nossa Senhora do Rosário, em parceria com os movimentos, movimentos eclesiais, sociais, para que pudéssemos ter acesso a esse, ter direito a essa informação básica sobre esse plano de recuperação da bacia do Paralpeba. E recentemente recebemos, então, uma resposta apresentando-nos esse material. Portanto, agora tem que se debater, tem que procurar, temos que procurar envolver as comunidades, aqueles que de fato são atingidos e atingidas por esse crime da Vale, em Brumadinho e toda a região. Então, uma série de reuniões, de estudos, para compreender de fato e participar, de fato, desse plano de recuperação. O programa Aedas no Ar deste mês vai ficando por aqui. Agradecemos a todos e todas a companhia e voltamos na última semana de junho com mais informações sobre o trabalho realizado pela Aedas. Lembramos que todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas YouTube, Ancor, Spotify, Google Podcast e outras, onde podem ser ouvidos gratuitamente. Para mais informações sobre o trabalho da Aedas com os atingidos do rompimento da barragem de Brumadinho, acessem nosso site, Este programa teve a apresentação de Joana Tavares, produção, roteiro e edição de Marcos Barbosa e contou com o apoio da equipe de comunicação da Aedas para o Pebo. Tenha um ótimo dia e nos encontramos no mês que vem. Um abraço e até lá! Viola cósmica marvada Big Bang da tristeza Enterprise iluminada Da saudade Nave acesa É um cósmico instrumento Toda viola de um violeiro No pulsar dos tristes versos São dois rastros ilusneiros Se não sonau Os tor Celeste Tania Beleывa ед Se não me engano Não creia marcha meu Ex das Uma 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 Legenda Adriana Zanotto